Música O mês de agosto recebeu várias cores e uma delas foi a Lilás. A campanha Agosto Lilás promove a conscientização do enfrentamento à violência contra a mulher e a Câmara Municipal realizou uma audiência pública no dia 21 para debater o tema. O encontro foi conduzido pela vereadora Elisa, representante a Taubaté, que apresentou o requerimento de convocação junto com Thalita Cadeirante e Vivida Rádio. A coordenadora da Saúde da Mulher, Michele Leite, ressaltou que o protocolo de saúde feminina da rede municipal foi atualizado em agosto, acrescentando fluxo para vítimas de violência provenientes da Casa da Mulher e definindo encaminhamentos específicos, inclusive com indicação de prioridade. A delegada Elisângela Stefano, da Delegacia de Defesa da Mulher, falou sobre o projeto Mulheres que Inspiram Outras Mulheres, realizado em parceria entre a Delegacia, a Polícia Civil e a Universidade de Taubaté. Nele, oito mulheres compartilham suas histórias de superação e mostram a força da mulher. Daniel Stefano, delegado e professor da UNITAL, acrescentou que a violência doméstica e familiar contra a mulher ainda faz parte do dia a dia e que audiências deste tipo são necessárias para discutir os problemas e apontar soluções. O secretário de Segurança, Capitão Souza, ressaltou o programa Guardiã Maria da Penha, realizado em parceria com o Ministério Público, para atender mulheres que estão sob medida protetiva. Ele reforçou a importância de divulgar o programa a todas as vítimas de violência. A vice-prefeita Adriana Mussi, voluntária do Instituto Abraços, que atende mulheres vítimas de violência, considerou que a conscientização tem que ser um trabalho constante, pois muitas delas ainda têm medo de procurar ajuda da lei e do poder público. O secretário de Inclusão Social, Gabriel Pinelli, ressaltou a atuação dos Centros de Referências Especializados de Assistência Social, os CREAS, no acolhimento e acompanhamento das vítimas, além de o município contar com um abrigo para acolher as mulheres e seus filhos. Acrescentou que já existem estudos para criar medidas para tentar tirar o agressor da cultura da violência. O defensor público, Fabrício Quintanilha, defendeu que é preciso falar em visibilidade da mulher ao se falar em proteção. Garantiu que a defensoria está de portas abertas e que toda a sociedade precisa estender a mão para ajudar as vítimas. Fundador do Grupo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual e professor da UNITAL, Avelino Alves Barbosa propôs a destinação de emendas impositivas ao grupo com o objetivo de contratar profissionais para atuar nos atendimentos. O presidente da Casa, vereador Alberto Barreto, anunciou o programa Recomeçar, que será realizado por meio de parceria com a Delegacia da Mulher e as Secretarias de Segurança, Saúde e Inclusão Social, com a realização de palestras na Câmara sobre temas relacionados ao enfrentamento à violência contra a mulher. A primeira está prevista para o dia 6 de setembro, a partir das 14 horas. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br tvc Taubaté.